é só boa tarde pra vocês a Pianina vai aqui no centro né no mercado e eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o movimento aqui em ilha comprida tá bom temos um circo está chegando agora ó vai tá pronto só em janeiro que já é semana que vem né o comentário que tá que vai ser 40 reais a entrada não sei se é verdade pessoal é né próprio circo que postou aí ele tá chegando aqui as coisas pouco a pouco logo logo temos circo também aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que tá o movimento aqui ilha comprida pessoal já tá bem cheia a cidade já bem cheia mesmo de gente então pessoal pescando né tem pessoal pescando aqui e a cidade já está transformada tem muita gente tá chegando mais gente embora lá cortilha comprida meu povo paraíso que aqui e eu vou mostrando aqui pra vocês algumas coisas o carro tem para tudo quanto é lado e essa hora tá bom tá suave né o pessoal almoçou e foi descansar depois das cinco é que fica mais cheio né está o estacionamento né da entrada para o mar aqui ó aqui no puqueirão e o povão tá que tá aproveitando já olha só e bastante carro no estacionamento já que na avenida também e a vianina vai mostrando aqui para vocês tem 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 muito carro estacionamento que tá cheio na avenida aqui tá cheia e vocês que não conhecem meu povo vem conhecer ilha comprida que não vão se arrepender não viu é uma praia pessoal que é adequada para crianças temos nossos rios rasinho de água doce temos o mar sabe sem risco sem perigo nenhum mas mesmo assim tem que olhar as crianças né é o olho no peixe olho no gato que água não tem cabelo né tem que ter todo cuidado com as crianças com quem bebe também pessoal pode encher a cara e tomar banho de mar porque senão tem que tomar cuidado né banho de rio cuidado no volante é bom tá né mais você anda mais carro tem é só aproveita e faz sua reserva e lá e lazer tia nena hein o precinho tá suave meu povo o espaço novo o aconchegante limpinho familiar tá bom meu povo se alguém precisar de uma cadeira a gente aluga um guarda sol e tem a comidinha também da tia nena tá poção de camarão poção do que vocês quiserem tá bom menos de dinheiro não tem poção de dinheiro porque o resto tem vai ser o pedido meu povo vamos ter aqui todos os dias tá bom vamos ter final de semana galinha caipira que eu e o zé fomos buscar no sítio cedo matei já duas galinhas no meu sítio mentira não tem nada de sítio foi no sítio dos 8 a gente foi comprar é moqueca de camarão moqueca de peixe e a feijoada sexta-feira meu povo vamos comer feijoada não é no sábado mas é na sexta e no sábado a tia nena vai ter né nossa moqueca de camarão galinha caipira tá bom e faz seu pedido meu povo com a tia nena comida caseira bem feitinha com amor limpa em primeiro lugar né de qualidade bora lá meu povo agora a gente vai entrar na copacabana vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá aqui é o comércio aqui é churrascaria os capetas tudo aberto aqui ó tudo esperando o povo pra pra consumir e a feirinha tá linda meu povo de noite fica iluminação muito boa agora vamos entrar aqui na copacabana que aqui ilha comprida também tem copacabana não sei no rio de janeiro não hein é não vai ter lugar pra estacionar tá tudo muito cheio pessoal a tia nena vai estar mostrando um pouquinho pra vocês aqui a praia aqui no centro de ilha comprida no boqueirão boqueirão norte né aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nossa aqui tá um cheiro de manjuba frita danada aí eu vou entrando por aqui entre o quiosque e outro e vou mostrando pra vocês aqui por enquanto meu povo ó tá tranquilo ainda viu a cidade está tranquila ainda tem o pessoal ali dando chá o que eu nem sei quem é e eu bora lá meu povo tudo bom não sei lá não conheço quem é o pessoal me conhece e eu não sei quem é meu deus o som aqui é bem alto né aí eu vou mostrando aqui pra vocês meu povo como que está o boqueirão aqui o pessoal aqui tá bastante cheio já o barulho tá grande de som o pessoal aproveita se inscreve no canal pessoal Ângela Maria ilha comprida é gente pra tudo contra lado meu povo ó tem muita gente muita gente isso aqui amanhã não vai ter nem onde pôr o pé tanta gente olha só e bora molhar o pezinho meu povo junto com a tia Neyna pode ficar sem molhar o pezinho de jeito nenhum olha só guarda vida guarda vida guarda vida tudo aqui posicionado guarda vida tudo aqui posicionado pra entender atentos né afogamento bora molhar o pezinho agora pessoal a tia Neyna não tá falando muito lembrando que hoje é dia 29 tá porque o barulho do som tá grande aqui aí a tia Neyna não tá falando muito por causa disso porque não vai sair a minha voz mesmo olha só e bora lá molhar o pezinho meu povo meu povo meu povo um abraço da tia Neyna pra vocês viu pra todos vocês que me seguem no canal meu povo toma atenção toma cuidado com bebida no volante pelo amor de Deus se vai beber meu povo não dirije arruma uma pessoa que dirije pra você tá não põe sua vida em risco nem a dos outros por favor vamos tomar cuidado meu povo com o volante que é a pior arma que tem é um volante a pessoa tem um carro né bora lá molhar o pezinho a tia Neyna vai entrar aqui nesse fundum pra vocês molharem o pezinho junto comigo tá bom meu povo bora lá bora lá vamos todo mundo todo mundo inteiro passar um ano novo tranquilo com paz com saúde meu povo olha a situação dessa água cristalizante cristalizada gente ó olha só água limpinha pra esperar vocês pra virada do ano se Deus quiser olha o pezinho agora todos vocês que não vinha ao mar olha só que delícia coisa boa ó que bacana meu povo a água está cristalina gente limpinha limpinha quentinha gostosa ó todos vocês que vinha pular sete ondas olha só muito bom pessoal tá se esbaldando aqui tomar banho ó olha só olha só olha seu pezinho agora junto com a tia Neyna ó que delícia meu povo ó olha só que maravilha praia cheia meu povo ó olha só que maravilha todos vocês merecem uma virada de ano aqui ilha comprida olha só todo mundo merece meu povo olha só e é isso meu povo a tia Neyna vai finalizar este vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom foi um pequeno vídeo que a tia Neyna fez pra vocês tá bom o cheiro meu povo olá meu povo esse pessoal aí chama essa lancha banana boat ela leva o povo e solta lá no mar mas tudo com boia tá aí depois ele resgata todo mundo olha só uma diversão aqui pro povo ilha comprida e aí e aí Amém. Amém.